Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, no vídeo de hoje vai ser algo bem basiquinho mesmo Porque algumas pessoas tem me mandado mensagem perguntando sobre os olhinhos que eu uso Para o meu tratamento facial, se isso não causa mais acne Porque para quem não sabe, eu já fiz tratamento com rocutan, mesmo depois do tratamento Eu tenho acne ainda, né, cheirosos, devido a alguma coisa que eu como Porque vai daquilo que você ingere, porque sai de dentro para fora E se eu como muita porcaria, vai me dar sim uma acne ou outra ali Tem alguns olhos que eu não uso quando a acne está muito para fora, né, tipo assim, muito inflamada Aí ele está parecendo um terceiro olho na sua testa, um demônio ali Quando ela está assim, eu uso um olhinho de melaleuca Eu fui na farmácia, pedi para me manipular, né, um óleo de melaleuca Ou então você pode comprar também um óleo de T3, né, na internet, em The Body Shop Porque eu tenho produtinhos de T3, já usei o óleo de T3 da The Body Shop Em que ele é próprio para acne, para manchinha, né, é ótimo, gente Cicatriza e nossa, óleo de melaleuca salva a vida E se você não quer pagar muito caro, você vai lá e vai na farmácia E pede para fazer a manipulação de um óleo de melaleuca Você pode usar esse óleo de melaleuca em algum hidratante Ou então fazer um mix de óleo ali Você pode usar ele para tudo, cheirosos Mistura no hidratante e passa no rosto à noite Tá ok? Vai secar sua espinha, vai tirar sua manchinha E você é com o tempo, não é bater, valer não, tá bom? Não é usar um dia da manhã Nossa, ai meu Deus, acordei o que? A Cinderela Jamais Tá bom? Então, né, tenha paciência Porque é um tratamento Tá bom, né, macumba? E antes de mostrar os outros óleos que eu já uso há muito tempo Recentemente eu comprei esse daqui da Nativa Spa, né Da dona Obotscaro Que é aquele óleo multi-benefícios E tinha muita gente perguntando Ai, Ana, ele não te dá espinhas Ó Dependendo do óleo, pode te causar espinhas sim Se você tem tendência a acne pele muito oleosa Né, não fede nem cheiro Você pode usar um óleo facial aí sim Pra você ver como que vai se comportar na sua pele Porque isso é muito pessoal Tem gente que pode dar espinha E tem gente que pode também não dar espinha Como eu tenho tendência a que minha pele é muito oleosa Eu testei vários óleos E alguns deles se deram super bem E ultimamente esse daqui, nossa, tá cantando louvor Porque ele tem um cheiro muito bom Que muito agradável Porque eu já usava, né, o da Natura Que eu vou mostrar pra vocês Que tá quase no finalzinho Eu decidi comprar esse daqui Porque esse daqui tem um cheiro muito bom Da Natura, fede pra porra, né Mas é muito bom da Natura E esse daqui, por ele ter essa rosa canina Né, esse óleo de rosa mosqueta aí Que é maravilhoso e ótimo pra pele Ótimo pra tudo Né, ele tem um mix aí de óleo nutritivo Tem quinoa E ele deixa a pele bem assim Viçosa, iluminada E ele promete aí uma redução na linha de expressão, né E eu gosto dessas coisas, sabe O produto promete ali o Caralha 4 Quando você vai ver Não tá fazendo merda nenhum o efeito Mas tudo vem com o tempo A longo prazo, né Você usar hoje e amanhã Já tá revigorada, né A plástica assim, naturalizada Não, isso aí vem com o tempo Eu trato minha pele Há muito, 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 muito tempo Né, há mais de 20 e poucos anos aí Que eu venho tratando a minha pele E eu gosto de usar tudo Eu gosto de fazer testezinhos E esse óleo multibenefícios aqui Eu tô amando, né Eu uso ele à noite E como que eu faço? Eu aplico algumas gotas na mão Uma 5 Espalho, né, até aquecer Espalho aí até aquecer E depois vou dando batidinhas assim, ó E depois passando aí, ó No rosto E depois vou esticando assim, ó Pelo rosto afora, tá vendo? Fazendo esses movimentos Eu faço umas coisas bem loucas, gente Pra massagear a pele E aí na testa eu vou levantando assim pra cima Tá vendo? Tá oleosa assim Porque eu acabei de acordar E não lavei o rosto Mas ele não vai deixar a minha pele Mas esse óleo não vai deixar a sua pele Mais oleosa Ou menos oleosa Se a sua pele é oleosa Vai continuar oleosa Né, mas ele mantém a pele sequinha Ele seca na pele, tá bom? O aspecto dele é bem sequinho Não é gorduroso Não E eu gosto muito dessa sensação Ele traz uma sensação de conforto Como se você não estivesse usando nada E o cheiro é muito do agradável Porque a pessoa me amou E como eu já uso esse daqui há muito tempo Né, esse daqui é o do Cronos Eu gosto muito Porque esse daqui é de sapucaía E peliférios Que ele contém é... Que ele contém é preprioca, né? Ele é ótimo pra você usar aí no finalzinho do dia Quando sua pele tá cansada Ele promete também um caralho a quatro Eu aplico também na região dos olhos Fazendo esses movimentos assim, né? Circulares Vai e vem e tal Pra poder acalmar a pele E esse daqui também eu faço a mesma coisa Aplico umas cinco gotas Esquinto ele na mão E vou dando batidinhas E depois espalhando assim Fazendo movimentos de massagem E eu amo demais esse daqui Esse daqui eu uso com espinha Sem espinha A espinha pode ter inflamada Que eu uso esse daqui também Porque esse daqui parece que desinflama Eu não sei o paranauê louco Que ele faz na pele não Mas esse daqui é um ótimo aliado aí Para a sua pele Ele é ótimo, gente Eu gostei bastante E outros dois que eu uso Se eu usar demais esse daqui Vai me dar espinha Que é esse óleo de rosa mosqueta Que é puro, né? Óleo natural Que eu comprei na farmácia Esse daqui eu gosto de usar Só na região dos olhos Uso uns dois dias Paro Né? Se eu usar ele direto Ele vai me dar espinhas Né? Vai aparecer umas bolinhas Então uso ele um dia sim Um dia não Então uns dois dias seguidos E paro Tá bom? Porque esse daqui é vida, gente Esse daqui tira manchinha Clareia a olheira É muito bom Eu gosto de misturar também Com algum hidratante Da área dos olhos Isso daqui é ótimo É vida Tá bom? E um outro também É esse óleo vegetal aqui também De rosa mosqueta Já esse daqui Eu uso também um dia sim Um dia não Esse daqui é da Skin Ó É um óleo de rosa mosqueta Né? Rosa canina E que também é ótimo Pra tudo Como eu falei pra vocês E esse daqui Já não me dá espinha Entendeu? E é uma coisa louca Né? Tá vendo? Dependendo aí Do que você for usar É bom testar Pra saber o que vai dar espinha E o que não vai dar espinha Né? Teste em outras marcas E eu uso ele também Um dia sim Um dia não E intercalo Agora voltando aqui Pra esse óleo Da Nativa Spa Que é um multibenefício Você pode usar ele Tanto quanto puro No dia que eu tô com preguiça De passar os outros produtos Eu uso ele puro mesmo Acordo no outro dia Lá Passo produtos só lá E é isso Agora no dia que eu quero Uma coisa mais assim Profunda Eu faço os meus cosméticos Li, né? Vitamina C Hidratante Ou então ácido E depois venho com esse Daqui por cima Dando batidinha Pra finalizar Então você pode usar Antes Né? De começar a rotina Ou você pode usar Depois Também de finalizar a rotina Quase que eu esqueço De mostrar pra vocês Esse serumzinho aqui Sabe? Que também é um olhinho Uma base de um olhinho Que eu usava muito Pra poder ir pra escola E eu passava ele Antes do BB Cream Ou então antes da base do pó Que é esse daqui Ó 24K Ele é da Bio Aqua Eu gosto muito Só que tipo É Se eu saísse no sol Eu usava mais à noite, né? Se eu saísse no sol Com ele de manhã Sem passar por outro sol lá Ele deixava manchinhas brancas Na minha pele Entendeu? Aí eu fiquei com medo Então eu usava ele só à noite Mesmo assim, né? Aquela luz Fortona, fluorescente Também acaba com a pele, né? E eu uso protetor solar Tanto durante o dia Quanto durante a noite Pra sair Porque até essa luz Dentro de casa aqui É perigoso Aí esse daqui Também é um ótimo aliado Ó Gosto muito Então é melhor usar Pra você dormir Ou então usar Um protetor solar Por cima E eu comprei esse daqui Só porque Porque eu tinha pego Esse esfarçalho aqui E veio falsificado Ai, gente Tomei no Q Né? Aí eu não pude usar Tá cheia só Eu só deixo aqui Pra eu poder, né? Cantar a vitória Mesmo Pra poder enaltecer Aqui em cima Do meu Da minha penteadeira Que eu não tenho Né? Só porque é chique mesmo Olha Esse daqui é como Se fosse um azeite Tem cheirinho de azeite Minha mãe tava usando Tava gostando Eu falei Mandei ela parar de usar E catei, né? Pra não estragar a pele dela Porque já que é falsificado Né? A gente não sabe não Que veio Essas porcaria E esses olhinhos Ficam assim Ai, gente Mudaram bastante A minha pele Sabe? É melhor você Tá usando Alguma coisa, né? Pra trazer um benefício Ali Do que você Não usar Nada Porque isso aí Agrega com o tempo Né? Não E eu sinto Minha pele mais viçosa Mais iluminada Tá? Glow naturalizado Fica com um aspecto bonito Testa pra vocês verem Quando você usa ele À noite E acorda pela manhã Você vai sentir um vício Sabe? Você vai sentir Algo ali Um equilíbrio Mais harmonioso Para a sua pele Mas é claro Que tem meu preferido Darius, né? Né? Eu gosto muito mais Do Cronos Ele me traz assim Nossa, benefícios Assim, surpreendentes Tá bom? Gosto muito De menos o cheiro Que o cheiro Ah! Credo Né? Quem sente Quem vai te beijar Quem vai Né? Te abraçar Vai sentir aquele cheirinho Desagradável Na pele Agora Esse daqui Já ganha em relação Ao cheirinho Né? Que fica assim Maravilhoso Não é nada assim Nossa, meu Deus Exagerado Mas tem um cheirinho Confortável Pois bem Enfim Tá vendo? Cheiroso como foi Algo bem basiquinho No mesmo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe aquele like Maravilhoso Se inscreva no canal Se forçando Não é inscrito E compartilha Esse vídeo Pra que? Pra ter sempre Novidade Aqui no canal Um beijão E até o próximo vídeo Bye E aí Bye E aí